Só que essa canção não dá pra cantar sentado, vamos nos colocar de pé e exaltar esse Deus, glorificar o nome dele e declarar que ele é bom, poderoso Exalte ao Senhor, ele é poderoso Oh, ye, o Praise the Lord, every nation, praise Him, praise Him Jesus, the Lord of our salvation, praise Him, praise Him Reach on the breast and the sea, praise our God and your peace Jesus, 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 you are beautiful. Rejoice! Heavenly nation, praise him, praise him. Jesus, the Lord of our salvation. Praise him, praise him. Take note a voice in the sea Raise the fire on your feet Raise the power in the không Jesus! Jesus! Praise Him! Praise Him! Praise Him! é é é é é é é é a Amém. Jesus 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 Praise Him Praise Him Praise Him Praise Him Praise Jesus Praise Him Praise the Lord You are beautiful Praise Him Praise Him Praise Him Praise Him Praise He says Praise the Lord The Church Praise Him Praise Him Praise Him Praise Him Praise Him Praise Praise the Lord Lift up your voice Praise Him Fase Him Praise the Lord ganze sender lot every patient Prazer, prazer, prazer Jesus, o Senhor da nossa salvação Prazer, prazer Ele está a sua voz e a sua voz Prazer, o Senhor e o Senhor Ele está a sua mãe Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus E o apóstolo Jesus, Jesus Tá bem?